Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ouvimos essa passagem, logo associamos com bens materiais. Durante muito tempo pensei que este versículo se tratasse apenas de ter abundância de bens. Mas será isso mesmo que ele está querendo dizer? Primeiramente, vamos nos atentar para a palavra que diz O Senhor é o meu pastor. E as atitudes e atividades que um pastor realiza. O pastor cuida das ovelhas, alimenta, protege, dá abrigo, repouso, etc. No versículo 2 diz Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Em um mundo de tantos conflitos, medos e assolações, somente em Jesus podemos encontrar descanso e repouso para nossa alma aflita. Jesus disse Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. No versículo 3 diz Guia-me pelas veredas da justiça. Mesmo em um mundo marcado por injustiças, subornos e corrupções, Cristo nos assegura que nele encontramos a verdade e a justiça, pois ele não se deixa corromper. Julga com a reta justiça e dará a cada um segundo as suas obras. No versículo 4 diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cristão não está livre de passar por adversidades e lutas. Mas se o Senhor é o seu pastor, não lhes faltará consolo, cuidado e proteção. No versículo 5 fala de honra. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. E no versículo 6 fala de bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqueles que temem ao Senhor certamente de nada terão falta. Não terão falta de bondade, misericórdia, consolo, justiça, repouso, proteção. Em João capítulo 10 fala como é o cuidado que o verdadeiro pastor tem. A partir do versículo 12 diz assim O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, perviura o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o bom pastor e o bom pastor cuida das ovelhas, dá o melhor para as ovelhas. Então era isso que Davi tinha em mente quando ele disse que comparou o Senhor com um pastor. Davi era cuidador de ovelhas e sabia dos cuidados e da responsabilidade de um pastor. E por isso ele comparou o Senhor com o seu pastor e disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fiquem todos com a paz do Senhor e até a próxima. Que Deus abençoe a todos. 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 Amém.